Olá, tudo bem? Tranquilo? Meu nome é Uli Soares. Trabalharemos com vocês um assunto bem interessante para você que vai fazer a sua prova, o seu concurso para o Banco do Brasil. Nós vamos trabalhar com as atualidades do sistema financeiro. Então é uma prova muito boa que nós teremos pela frente aí. Então, logicamente, nós vamos passar para vocês alguns pontos importantes, uma pequena pinceladinha daquilo que nós vamos trabalhar aí no decorrer do curso com vocês. Então você aí que já está se preparando, que está se organizando, preste muita atenção. São algumas coisas pontuais, que a gente percebe que você fala em atualidades do sistema financeiro. Existe aquela preocupação, nossa, temos uma série de índices, temos uma série de números, mas normalmente você vai encontrar que as provas são direcionadas para as coisas bem diretas e objetivas daquilo que seria a sua prova. Como sempre, falamos em mercado financeiro, em sistema financeiro nacional. Essa é a primeira ideia que nós temos, a definição do nosso sistema financeiro nacional. Evidentemente, você tem aí com bastante profundidade o sistema financeiro nacional quando você estuda aí os seus conhecimentos bancários, que é uma boa parte da sua prova. Nosso assunto está dentro somente das atualidades. Essas atualidades seriam como é que a nossa economia está se comportando, de que maneira nós temos as expectativas para esse nosso ano de 2015, quais são os índices que nós estamos encontrando aí em termos de mercado. Então você vai perceber aí uma visualização bem atual do nosso sistema financeiro. Mas quando você fala em sistema financeiro, existem algumas coisas bem básicas, que mesmo que você tenha um conhecimento profundo lá dos seus conhecimentos bancários, mas você precisa ter sempre esta noção. A noção seria que um sistema financeiro nacional tem dois grandes objetivos. Garantir a estabilidade econômica de todo o sistema e ao mesmo tempo garantir a liquidez daquilo que seria o que? O próprio sistema como um todo. Então, para nós, a preocupação que você possui dentro de um sistema financeiro nacional é você estar com ênfase, estar focado na ideia que você deve ter liquidez. O que é isso? Você deve ter como honrar os seus compromissos. Você, pessoa física, as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas onde você eventualmente trabalha e o próprio Estado como um todo. Então os seus Estados, os seus municípios, o seu Distrito Federal, a sua união, ele deve ter como honrar aquilo que seriam os nossos compromissos. Então a percepção que você tem dessa liquidez de mercado. Junto a isso, nós temos então dois grandes sistemas. O sistema normativo e o sistema operativo. Às vezes aparece o normativo, o supervisor e o operativo. Operativo é aquele que está fazendo a intermediação, aquele que faz a operação do sistema. As normas partirão todas do Conselho Monetário Nacional. Esse é o nosso normativo. A nossa supervisão estaria centralizada nessas quatro grandes instituições que você possui. Então o nosso sistema, portanto, estabelece o quê? Um normativo e um operativo. Claro, lembrando sempre que existem aqui as nossas chamadas instituições especiais. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e o chamado BNDES. Agora observe só. Quando você cria essa situação, essa situação existe para você dentro de qual critério? O critério que nós temos, portanto, que o nosso Estado deve estar participando desse processo. Quando você diz que o nosso Estado está participando do processo, então surgem algumas perguntas que sempre você fala em atualidades, alguns caminhos vão estar sempre muito presentes em você. Que a noção que você tem, por exemplo, da ideia de uma globalização, a ideia que você possui, por exemplo, daquilo que seriam os chamados blocos econômicos. Então observe, o nosso sistema financeiro, ele hoje, logicamente, você tem aí uma série de acordos, entre os mais famosos deles, Basileia, por exemplo, que estabelece aquilo que seriam as diretrizes que nós vamos ter em termos, inclusive, mundiais. Então você deve ter sempre como regra de que existe uma normatização para o processo. Agora pense aqui junto comigo que você às vezes vai encontrar muito essa expressão, a figura que nós colocamos como sendo a evidência de um neoliberalismo. Gostaria que você atentasse muito para a seguinte situação. A expressão liberalismo é uma expressão que nos vem lá do século XIX. No liberalismo significa dizer o quê? Eu tiro o Estado da economia. O Estado não participa da economia. Então nós participamos tudo dentro daquilo que seria a nossa iniciativa privada. A iniciativa privada significa dizer que vem a ideia do lucro. Primeira coisa que aparece na sua cabeça, a ideia de um lucro. Ai, seria um lucro desenfreado. Mais ou menos por aí. No decorrer do curso nós vamos observar que esse liberalismo estabelecia o quê? Que as leis de mercado, a oferta e procura, a mão invisível do mercado controla o resto. De repente você tem que esse liberalismo vai ter um grande golpe no início do século XX, quando você fala, por exemplo, naquilo que seria a nossa crise de 29. Essa crise de 29 fez até com que os bancos centrais na época não interferissem na crise. Como não houve essa interferência na crise? Diferente da crise de 2008. Na crise de 2008, os bancos centrais da Europa, por exemplo, eles interferiram no próprio mercado. Por que eles interferiram? Com medo de que a crise, por exemplo, pudesse se aproximar da crise, como nós tivemos em 1929, quando o Estado não participou dessa crise. Então a partir desse momento que você fala nos anos 20, nós começamos a ter um Estado mais participativo. Um Estado que passa a se engrenar na economia. Então vai surgir aí dentro da proposta do keynesianismo dos anos 30, a ideia do Estado o quê? O Estado planejador, o Estado orienta, o Estado direciona. Então esse Estado começou a participar dessa economia. Então aquele liberalismo pleno acabou e nós passamos a ter um Estado participando ativamente da economia. Esse Estado de bem-estar social, no final dos anos 70 para os anos 80, começamos a ter algumas definições que eram contrárias a esse Estado. Surge então a figura, por exemplo, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, Helmut Kohl na Alemanha, nossa Margaret Thatcher na Inglaterra, que começaram a pensar numa forma diferente. Esse Estado não pode mais ser o gigante que nós estamos acostumados. Então dentro dessa ideia de um pensamento novo, uma nova forma de ser liberal. Então eles começaram a dizer que nós deveríamos pensar, olha aqui, num Estado mínimo, no menor Estado possível. E como nós vamos pensar no menor Estado possível, significa dizer o quê? Aquela quantidade de empresas enormes que os Estados teriam, significa dizer, portanto, que nós vamos partir para quê? Para uma famosa onda de privatizações. Nossa, então quando eu falo em privatizações, significa dizer que o meu Estado está vendendo as suas empresas para iniciativa privada? Exatamente isso. Aí o que vai acontecer? Nós estamos diminuindo o nosso tamanho desse Estado. Então você entrou numa onda de privatizações. E dentro da noção de Estado mínimo, que é o pensamento neoliberal, nós vamos encontrar que existe o quê? Nesse Estado mínimo, o nosso Estado controla a justiça, porque não existe um juiz, entre aspas, um juiz particular, um juiz privado. Ele controla a figura da sua segurança, que é a responsabilidade do Estado, inclusive fazer uso da força. Nós encontramos que seria a responsabilidade dele a saúde, e seria a responsabilidade dele, ao mesmo tempo, a questão da educação. Esses seriam os pontos onde o nosso Estado deveria estar presente. A partir daí, nós entramos, portanto, na figura do quê? De diminuirmos esse tamanho do Estado. Esse pensamento neoliberal, agora você vai começar a perceber, ele esteve muito grudado naquilo que seriam as ondas de globalização. A ideia de globalização que aparece para nós aí, muito evidente, a partir dos nossos anos, o quê? 90. E aí nós começamos a pensar, portanto, embora a palavra globalização não é palavra nova, tá? A gente começou a pensar nessa globalização estabelecendo o quê? A medida que os países vão mantendo um relacionamento cada vez maior, nós encontramos que existe o quê? A formação daquilo que seria, olha só, a nossa revolução das telecomunicações e da informática. Então, significa dizer que as comunicações transformaram o nosso mundo num mundo menor. Então, as informações circulam mais rápido. Nessa onda de globalização, começamos, então, a pensar assim, em blocos econômicos. Os dois blocos famosos que nós vamos trabalhar com vocês com bastante carinho, a questão da União Europeia, e o nosso famoso Mercosul. Colocando para você aqui apenas algumas coisas pontuais em relação àquilo que seriam para você, o chamado nosso Mercosul, que estabelece basicamente o quê? Prioridades de tarifas que você teria entre os chamados Estados-membros, ou os Estados-partes, e agora também a presença dos Estados o quê? Dos Estados ditos associados. Então, observe. Quando você fala na figura de um bloco econômico, significa dizer o quê? Uma série de países que têm alguns interesses em comuns, estabelece uma série de diretrizes para que nós tenhamos o quê? Uma hora de intercâmbio comercial, intercâmbio de tecnologias, intercâmbio de ideias, que logicamente favorece o quê? Faz parte desse crescimento dentro dessa onda de globalização que nós encontramos nesse momento. Então, a grande situação que você tem nessa ideia, que você diz que nós vivemos uma revolução nas telecomunicações e na informática, você acabou criando situações diferentes. Por exemplo, nós encontramos hoje uma expressão muito simples, que é o famoso desemprego estrutural. Por que seria estrutural ali? Porque você tem um desemprego que não volta mais. Ou seja, você utilizou-se de uma tecnologia tal que ela substituiu aquela mão de obra e aquela mão de obra não tem mais como reverter esse quadro. Então, dentro dessa estrutura, quando você vai criando blocos econômicos, você vai observando o quê? Que nós temos que muitos deles vêm tentando defender aí a sua própria economia. Claro, aqui de vez em quando você tem que existem rivalidades entre Brasil e Argentina com relação a taxas ofandegárias, por exemplo. Hoje nós temos uma ação da União Europeia em relação à Organização Mundial do Comércio, pressionando o Brasil com relação a algumas taxas que eles dizem que seriam o quê? Restritivas em relação a essa competitividade internacional. Outro grande bloco que nós trabalharemos com vocês é a figura dos famosos BRICS. BRICS é uma associação que você tem aqui do nosso Brasil, a nossa Rússia, a nossa Índia, a China e a nossa South Africa. Como nós temos aqui a questão do quê? Do inglês, então ficou a nossa África do Sul. Então não é BRICS. São chamados o quê? BRICS. Desta cúpula em Fortaleza, nós temos um detalhe muito interessante que vai surgir aqui. A ideia de um fundo anticrise, que é quando simplesmente os países participantes tivessem problemas em relação ao seu balanço de pagamento, eles poderiam fazer o quê? Eles poderiam recorrer a esse fundo anticrise. Ao mesmo tempo, nós temos o quê? Ele, então, seria semelhante àquilo que nós colocamos como sendo o quê? O nosso Fundo Monetário Internacional. Lembrando a você que o Fundo Monetário Internacional estabelece regras quando vai emprestar dinheiro para alguém. Tanto é que aí vai surgir a figura do famoso superávit primário, que é você pegar as receitas e as despesas, ter uma diferença para saber com o que aquilo você pagará aquilo que seriam as suas dívidas. Tanto é que nós temos aí que o mercado sempre fica atento a essa questão do superávit primário. Os investidores sempre estão atentos para saber se o superávit primário realmente está existindo. Por quê? Porque ele dá garantias de que você vai receber o quê? O dinheiro emprestado. Detalhe interessante que nós temos ainda, que eu acho que esse assunto aqui pode ser um assunto para a nossa prova. Olha só. Eu acho, eu acho, sei lá por quê. Novo Banco de Desenvolvimento. Nesse novo Banco de Desenvolvimento, significa dizer o quê? Que nós vamos criar um banco, capital a princípio de 50 bilhões de dólares, destinados ao financiamento desse grupo. Precisamos fazer uma obra qualquer, nós teríamos o financiamento desse grupo. Existem até alguns preceitos iniciais aí de que os financiamentos também poderiam estar o quê? Fora desse grupo. Ou seja, outros países que não países membros dos chamados BRICs poderiam participar. Claro. Então, esses são apenas alguns pontos que você tem. E aí, saindo agora, recentemente, a questão que nós temos da questão inflacionária. A questão inflacionária que nós vamos encontrar sempre, desde os anos 90, nós tivemos a questão das metas inflacionárias. Desde 1999, nós falamos em meta de inflação. A nossa meta vem aí desde 2005, na faixa de 4,5%, permitindo a oscilação de 2% para cima, para baixo. Detalhe, por que eu me preocupo com ela abaixo? Eu me preocupo com ela abaixo por questões de deflação. A deflação significa dizer o quê? O caminho inverso para o processo inflacionário. Num processo inflacionário, os meus preços começam a subir demais. Numa deflação, meus preços vão subindo também demais. Então, observe que para o mercado financeiro, não interessa nem uma deflação e nem uma inflação. Nós temos, simplesmente, que elas seriam ruins em todos os sentidos para a questão do crescimento econômico. A nossa taxa ficou em 6,41%. Abaixo, portanto, do teto de 6,5%. Claro, nós temos o teto de 6,5%, porque a nossa meta é 4,5%. A nossa inflação ficou em 6,41%, portanto, abaixo da meta. Caso ficasse acima da meta, como aconteceu em 2004, o presidente do Banco Central faz uma carta aberta ao ministro da Fazenda, explicando o porquê que não atingiu-se a meta ou ficou-se acima da meta e quais seriam as soluções. Lembrando-se que, se ficar acima da meta, não há punição. Não há punição. Mas você deve justificar o porquê. Então, a nossa preocupação, portanto, com a questão inflacionária, vem atrelada sempre a quê? As pessoas estão consumindo mais? Estão consumindo menos? Nossa, o Banco do Brasil... Desculpe, o Banco Central... Está aqui, eu pensei no seu concurso. O Banco Central está interferindo. No mercado financeiro, está comprando dólar, está vendendo dólar. Qual é a preocupação? Elevamos o juro, baixamos os juros? As famosas taxas Selic. Observe só. A taxa Selic nos fechou 2014 com 11,75. Ela já esteve em 7,75. Hoje ela está em 11,75. O que a taxa Selic representa? O custo desse dinheiro no mercado. Quanto custa para que você que está sanado aí, vendo esta aula, para que você que está vendo esse pequeno resuminho, quanto é que custa para você tomar o seu dinheiro emprestado? Esse custo estabelece o quê? Quanto mais caro é esse custo para que você possa pegar esse dinheiro, menos você consome. Menos você consome, menos pessoas vão até o comércio comprar. Menos pessoas comprando a famosa lei de oferta aí, procura. Você tem que ter uma tendência a diminuir os preços. Ou seja, você controla o processo inflacionário. Por isso a importância dessa taxa Selic que você teria quando você fala, por exemplo, nas nossas atualidades desse mercado financeiro. Então observe, falando em mercado financeiro, você vai perceber que muitas vezes nós vamos andando ali, paralelo aos seus conhecimentos bancários. Ela é a mesma ali, ela é um prolongamento para você, mas só que nós mexemos com coisas bem mais recentes e apelamos um pouco mais pelas questões históricas aí, para que você possa ter o entendimento. Perfeito? Esse é um pequeno pontozinho aí, algumas pequenas gotinhas para você já começar a sorver aí, já começar a caminhar para os seus estudos cada vez mais empenhados, cada vez com mais força, cada vez com mais garra. Nos três épicos, o véio Lee sempre diz, foco, força e fé. Este é o caminho para o seu sucesso. Um grande beijo para você. Tchau do véio. Tchau, tchau.